Quero também aqui, senhores e senhores, vereadores, senhoras e senhores, não poderia deixar de falar, a primeira audiência que nós tivemos ontem do PDM, foi uma reunião excelente, quero aqui parabenizar a comissão, o presidente, vereador Rogério Cardoso, o relator, vereador Helio Sando, o membro, vereador Arnaldio Bogo, o membro, vereador Ana Delcio e também o membro, vereador Oswaldo Maturano e o suplente Ricardo Kiabai e Bruno, da forma que se prosseguiu esse trabalho. Quero aqui parabenizar essa comissão, ontem que teve mais de 300 pessoas, e aonde que essa comissão soube conduzir esse trabalho. E assim será a próxima, que será o dia 18 de abril, depois de maio. Graças a Deus, que nós vimos ali. Estou falando com toda a honestidade, eu fiquei aqui, eu fui o último embora, fiquei lá fora até 10 e meia. Fiquei lá fora até 10 e meia, as pessoas que saíram e iam me soldar, soldar o dono Ivan, quero dar parabéns à comissão, quero dar parabéns à comissão. Até alguém, até lhe perguntou, quem é aquele cara branco lá meio careca, não é aquele que é o relator, que é o vereador Helio Sando. Isso é bom para essa casa. Demostra, né, Jornal da Almeida, que nós estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho que vamos respeitar todas as entidades de Vila Velha e vamos ouvir todas as comunidades. Eu também vou ouvir todas as entidades de Vila Velha, e eu preciso de você humildão.